Oi meninas, hoje eu vim trazer para vocês a resenha do esmalte color trend, a nova coleção, furta cor, e usei um hoje, vou mostrar detalhadamente a cor, como que fica na unha, eu usei sozinho, não usei por cima de outro, que é o coral encantado, esmalte feito furta cor, eu gostei muito, estou gostando, seca rápido, acho que uns 6 minutos ele já seca, estão vendo, é bem brilhoso, eu usei sozinho, porque eu achei muito linda a cor, vejam bem de pertinho, estou gostando bastante, ainda vou limpar dos ladinhos dele, e eu vou fazer a resenha detalhada também, vou mostrar novamente para vocês, vou fazer a resenha detalhada de outras cores que eu comprei, que é o furta cor reflexo da lua, esse lindo, e o furta cor canto místico, tá, esses 3 que eu comprei para fazer a resenha, que são as cores que eu gostei, vou fazer também para vocês a resenha do shampoo, água micelar da abelha rainha, vou fazer, então ativa as notificações para vocês ficarem, né, receber a notificação das resenhas que eu vou fazer, bem detalhadinho, detalhadinho, bem feitinha para vocês, se vocês querem com vontade de comprar o produto, ó, dessa máscara aqui, intensiva, da abelha rainha, água micelar, vou fazer do por branca noite, que eu vi a resenha no youtube, adorei, né, e queria comprar ele, mas eu vou fazer bem detalhadamente, né, para vocês, vou fazer dessa máscara black da abelha rainha, estava precisando de um produto que limpasse bem, né, desintoxicasse a pele, e é isso, vou fazer para vocês a resenha de todos esses produtos, dos folheados da Luzon, também vou fazer para vocês, bem detalhadamente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha rápida do Furta Cor, Coral Encantado, da Avon, né, espero que ativem as notificações, que, né, para vocês receberem as notificações dos vídeos que eu estou fazendo de resenha. Beijos, fiquem com Deus, tchau, obrigada por assistir.